Eu não consigo esquecer Ela chegou na cidade um dia Num parque muito bonito, trazendo alegria Todas as noites ao parque eu ia E lá chegando ela sempre me sorria Falei do amor que por ela sentia E de um desejo imenso que em meu peito havia De carregá-la em meus braços e abraçá-la De apagar seus cabelos e beijá-la Ela jurou que em meu caso pensaria Que dentro de uma semana a resposta daria Uma semana mais tarde eu voltava Pensando só na resposta que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada naquele lugar Boa pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Ela jurou que em meu caso pensaria Que dentro de uma semana a resposta daria Que dentro de uma semana a resposta daria Uma semana mais tarde eu voltava Pensando só na resposta que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Maior foi minha tristeza Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Boa pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar Boa pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo e que vou morrer se ela não voltar